E aí, confrade, beleza? Vamos lá direto no assunto, classificação para o GP do Catar, primeira vez na história da Fórmula 1 nessa pista, corrida classificação à noite, pista vai ser à noite também, bem mais fria do que de dia, acerto diferente por causa disso, e uma pista fluida, um pouco estreita, não muito estreita, mais estreita do que o normal da Fórmula 1, das pistas novas, uma pista que tem mais ou menos a largura das pistas mais antigas da Fórmula 1, porque foi uma pista feita para a MotoGP, a MotoGP não seja de pista tão larga assim, mas uma pista mais legal do que a gente imaginava, porque ela é bem fluida e tem bastante curvas de alta, uma pista difícil de você fazer um tempo campeão, não errar nenhuma vez, porque tem curvas difíceis. Hamilton, um avião, baixou o santo no homem, desde o Brasil, alguns estão dizendo que baixou o Senna no homem, não sei, mas o homem está guiando demais, está com a faca nos dentes, está guiando muito, inclusive no final do vídeo, vamos fazer uma surpresinha aqui para vocês, vamos colocar aqui um negócio diferente aqui para vocês verem depois. Bom, o Hamilton conseguiu uma volta espetacular, eu acertei, ontem eu falei que a pole ia ser abaixo de 1,21, foi em 1,20.8, legal, acertei uma, e acertei também que a Mercedes não ia usar a suspensão de dois estágios, porque não dá, são muitas curvas de alta, não dá para usar essa suspensão, você vê que o carro não abaixa na reta, e em uma reta, né, as curvas que ele faz, inclusive, acima de 250, 260, depois entra em pequenas retas, e você vê que a suspensão não abaixa, né, então, ela abaixa um pouquinho, como todos os outros carros, né, porque o downforce faz com que a suspensão abaixe um pouquinho, né, são toneladas ali de pressão em cima da asa traseira, então a suspensão de todos os carros abaixa um pouquinho, o que a Mercedes conseguia, é que a dela abaixasse mais, para o carro ter menos arrasto, né, a asa, se você olhar no Brasil, na reta, quando não tinha DRS, né, você vê que a asa quase se escondia atrás da traseira do carro, né, então é uma diferença boa que faz isso, mas não deu para usar aí no Qatar, de qualquer maneira, ele conseguiu fazer um temporal, mas esses quatro décimos de diferença, vamos ser sinceros, não são reais, não são reais porque teve uma bandeira amarela logo depois que ele fez, que ele fez essa volta ótima, a volta dele, excelente volta, teve uma bandeira amarela, que o Gasly pegou uma zebra e arrebentou com uma parte da asa e furou o pneu, então o Verstappen e o Bottas, que estavam em volta rápida também, não conseguiram completar a volta, e foi isso, eu não acho que o Verstappen e o Bottas iam superar o tempo do Hamilton, mas não iam ficar tão atrás como ficaram, né, falando nisso, vamos logo para o grid, porque, para a gente falar de todo mundo, aí vocês estão vendo os três primeiros, né, Hamilton, Verstappen e Bottas, o Bottas não gostou muito do carro, depois de ontem o carro deu uma mudada, na verdade não é o carro que mudou as condições lá, mudaram um pouco, né, e só altera, e só altera o carro, então aí que entra muito aquela, aquela, o talento do piloto, né, o piloto perceber, já na primeira volta do Q1, que as coisas mudaram um pouco em relação, por exemplo, ao TL3, ou mesmo ao TL2, que foi a noite ontem, né, a pista está diferente, a pista está mais emborrachada no lugar, menos emborrachada no outro, o vento muda, né, e aí é o talento do piloto que entra para entender isso tudo muito rapidamente, né, e conseguir adaptar a tocada dele naquele momento, naquela volta, naquelas condições, né, então é por isso que o Hamilton, o pessoal chama muito o Bottas de leão de treino, né, o leão de treino é por causa disso, é que na hora que vale, o Hamilton põe tudo isso na cabeça, o Verstappen também, né, os pilotos que são realmente top, muito top, 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 eles conseguem entender tudo isso, né, eles têm um quadro geral da situação, e aí, primeiro que o melhor carro sempre busca o melhor piloto, sempre atrai o melhor piloto, né, são raras as situações na história da Fórmula 1, que o melhor piloto não acaba no melhor carro, né, o melhor carro perde o melhor piloto, né, então, por isso que você tem aí nos dois melhores carros, que são a Mercedes e a Red Bull, você tem os dois melhores pilotos, né, porque se você colocar um piloto aí, qualquer, se você, por exemplo, pegar o Hamilton e colocar ele no Malfa Romeo, ele não vai fazer milagre, o que ele vai fazer é colocar o Alfa Romeo 4, 5 posições na frente do que ela costuma ficar hoje, tanto o Hamilton quanto o Verstappen, agora, se você pegar um Kimi Raikkonen hoje, que é um bom piloto, o Giovinazzi, vamos usar o mesmo exemplo da Alfa Romeo, e colocar na Mercedes, ou colocar na Red Bull, eles não vão fazer essas polis, né, eles vão ficar em quarto, quinto, sexto, às vezes não vão nem pro Q1, né, como aconteceu, por exemplo, hoje com o Pérez, não foi nem pro Q3, né, ficou no Q2, então, é aí que o piloto faz, automobilismo é sempre a soma do piloto, com o carro, né, o piloto não faz milagre, num carro ruim, e o piloto ruim, não faz, não tira todo o tempo de um carro bom, entendeu, você tem que sempre somar isso, e, pra entender melhor a situação, como funciona a Fórmula 1, né, não só a Fórmula 1, a maioria das categorias, mas a Fórmula 1 é diferente, né, o carro é muito rápido, o carro acelera demais, o carro faz curva de uma maneira impressionante, e o carro freia dentro da curva, que vocês devem ter reparado, eles estavam freando naquela reta gigante, chegando, passando dos 320, eles estavam freando na placa de 50 metros, quer dizer, é uma barbaridade o que freia um carro de Fórmula 1, bom, vamos lá, o Hamilton, então fez esse tempo aí, de um 28, um 20 alto, como você tinha falado ontem, o Verstappen, esses 455, não é real, quase meio segundo, não é real, a diferença é ser menor, porque ele teve bandeira amarela, né, ele já tinha feito o setor 1, um décimo só atrás do Hamilton, digamos que ele perdesse, no setor 2 ele não perdesse nada, ou perdesse meio décimo, eu acho que a diferença real aí, seria uns dois décimos, metade do que está aí, acho também, não dá para cravar, né, o Bottas também, ficou com a primeira volta, ficou a mais de meio segundo, seis décimos, aí o Gasly, né, Gasly detonando, corrida sim, corrida também, de novo, né, é uma pena o Gasly não ter um carro melhor, não é uma pena a Red Bull, se eu fosse a Red Bull, eu trocava, porque o contrato do Gasly é com a empresa, com a empresa, com a organização Red Bull, o contrato do Pérez também, eu destrocaria, eu colocaria o Gasly de novo na Red Bull, para ser companhia do Verstappen, eu acho que eles vão fazer isso, mas eu colocaria, porque o Gasly, quarto lugar, ou seja, o melhor do resto, e ainda o melhor de um, do que não é do resto, né, que é o Tcheco, que tem o carro, igual o do Verstappen, depois Alonso, muito boa volta do Alonso, quinta colocação, ajuda muito o fato de ser, uma pista nova, e o Alonso está nessa colocação, porque os melhores pilotos também, são os pilotos que se adaptam mais rápido, a uma situação nova, e essa pista é uma situação nova, né, depois você tem o Norris, muito, muito bom o Norris, nós vamos ver depois onde ficou o Ricardo, a volta do Norris foi espetacular, aí o Sainz também, bem perto do Norris, a diferença entre eles aqui, é um décimo, quer dizer, Ferrari e McLaren naquela luta ainda, mas só, dessa vez, basicamente, pelo menos até agora, entre o Norris e o Sainz, depois o Tsunoda, deu uma melhorada, foi pro Q3, fez o oitavo tempo, aí o Ocon, não ficou tão atrás do, não, ficou assim, ele ficou quatro décimos do Alonso, um pouco menos, três décimos e meio, depois o Vettel, boa volta do Vettel também, com o Aston Martin, o Vettel se achou melhor no Aston Martin do que estava na Ferrari, Aston Martin tem uma traseira mais estável do que a Ferrari, do que a Ferrari tinha, né, então o Vettel está se achando um pouco melhor, nada demais também, é décimo lugar, mas está melhor do que estava na Ferrari, porque na Ferrari estava tomando um pau feio do Leclerc, né, aí vamos pro Pérez, só em décimo primeiro, bem ruim a volta do Pérez, né, tudo bem, ele ia ter uma segunda volta, mas quase muita gente aí não teve a segunda volta, né, então tem que comparar a primeira volta dele com a maioria, ele só teve a primeira volta também no Q3, aí o ídolo Strosser, uma melhoradinha, décimo segundo, aí o Leclerc, mal, tomando muito tempo do Sainz, Ricardo também mal, tomando muito tempo do Nóis, décimo terceiro, décimo quarto, aí o Russell, bem de Williams, né, décimo quinto lugar, na frente do Iconic, que está de Alfa Romeo, na frente de Giovinazzi, na frente do companheiro de equipe dele, e na frente das duas Reyes, que é normal, porque a Reyes realmente é um carro muito ruim, a gente já falou isso, já falou isso várias vezes aqui, bom, vamos amanhã para a corrida, uma coisa que eu não tinha falado no vídeo de ontem, muito importante, porque eu não tinha os tempos ainda, né, eu consegui pegar os tempos, de Stint Longo, com o Mate da Red Bull, e me passou lá, as equipes todas têm isso, né, e o melhor era o Bottas, né, bem melhor, um Stint Longo, o Bottas estava bem melhor, depois era o, se eu não me engano, eu não estou com isso, eu devia ter colocado aqui, né, na hora de eu fazer o vídeo, mas eu não coloquei, tem aqui de cabeça, depois era o Hamilton e Verstappen, muito próximos um do outro, Gasly, quer dizer, a Mercedes tem um ritmo de corrida muito bom, né, vamos ver se isso se confirma amanhã, a largada é muito importante, primeira curva também, essa pista, uma coisa interessante nessa pista, é que ela basicamente só tem um ponto de ultrapassagem, que é no final da reta, então, o cara tem que se defender ali, essa ultrapassagem, para ela acontecer no final da reta, ela tem que começar na última curva, né, da pista, ela começa na aproximação da última curva, a maneira como o piloto vai fazer a última curva, ele não pode fazer colado no cara da frente, senão ele perde a frente, então ele tem, tem várias coisas que ele pode fazer, ele pode ameaçar dar um drible, que nem o Hamilton fez com o restante, aqui no Brasil, para o cara da frente ir para dentro, aí ele vai fazer mal a última curva, e aí o cara que está atrás, consegue fazer ela na trajetória mais rápida, e consegue passar ele na reta, porque passar no final da reta, não vai ser fácil, porque quem estiver na frente, vai colocar o carro por dentro, e o cara que estiver atrás, vai ter que passar por fora, ou ele passa antes da freada, porque se ele for, ou então vai ser difícil, porque se ele for tentar dividir a freada, com o cara que está por dentro, no final da reta, pelo que a FIA decidiu ontem, o cara por dentro, tem toda a condição de espalhar, e o cara que tentou passar, não vai conseguir fazer, fazer a ultrapassagem, se eles mantiveram a coerência, é isso que vai acontecer, então é isso, vamos esperar amanhã, para ver o que vai acontecer, depois dá uma olhadinha, clica aqui, que nós vamos ter uma surpresinha, para vocês aqui, tá bom? Um abraço, a gente se vê amanhã, depois da corrida, tchau.